Fala pessoal, beleza? Tá começando mais vídeo. Tô trazendo aqui um vídeo de Free Fire pra vocês, né mano? Mano, tá com uns dias aí que eu postei vídeo no meu canal e tô trazendo vídeo aqui pra vocês, né? Cara, a internet já tá ficando bugada já, velho. Vamos cair logo aqui em Bimazaque, né? Mano, tentei gravar uns dois vídeos já hoje pra vocês. Hoje é sábado, dia 25, né? Tentei gravar dois vídeos aí pra vocês e não deu certo, velho. Esse é o terceiro vídeo. Tomara que dê certo, velho. Tô com pouca memória no celular e acabou dando errado aí esses dois vídeos aí. Vamos ver se esse terceiro vídeo dá certo, né? Pra eu poder colocar aí no meu canal pra vocês. Então, galera, eu tenho demorado a postar vídeos aí porque, como eu já expliquei em outro vídeo, eu trabalho, velho, demais. Então, fica difícil tá postando vídeos aí pra vocês. Fica difícil, né, velho? Mas vamos tentar aqui. Viu o que acontece aqui, né? Foi um pro saco já. Mano, tomara que a gente tenha sorte e ganhe essa partida, velho, velho, porque... As outras lá eu ganhei, mas infelizmente... Opa, tem um cara aqui, ó. Caralho, vamos usar um kitzinho aqui, galera. Olha esse colete aqui. Vamos usar mais um kit aqui, né, galera? Porque, sem kit não dá pro caro jogar, não. Por enquanto, a gente tá indo bem, hein? Três kills já, logo de início. Tem um cara pegando aqui. Vamos subir aqui pra cima pra ver se a gente consegue ver ele. Não é uma mira até agora, né? Olha lá o cara. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Pô, levei bala, hein? Vamos lá. 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 Ah, velho. Vamos lá. 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 Ah, caralho. Vamos lá. 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 Vamos lá.